Olha a falta, perna direita e desvio para o gol! Gol do Tiradentes! Para empatar o jogo aos 31 minutos o segundo tempo. Após a cobrança de falta, olha aí. O toque do Henrique. Do Henrique, né? Mais uma vez a repetição. A cobrança da falta. Está aí de outro ângulo, de vários ângulos para você. Um toque sutil ali do Henrique, que sai para a comemoração. Empatando o jogo para a equipe do Tiradentes. 3x3, agora tudo igual, Wilton. Valeu! Valeu! Valeu!